Bom, o blog Pedras Verdes hoje está conversando com o Diego Siqueira, ele que foi o vencedor da promoção, da criação de um novo blog que vai acontecer aqui em Pedreiras. O blog é ligado a Francinete, a Poetisa Francinete e também ao sistema Melodisc de Comunicação. E há dias a empresa lançou o desafio de que as pessoas pudessem participar e criar o nome do blog. E o Diego, que é funcionário público municipal, também é professor de informática, ele vai conversar conosco sobre essa alegria e a satisfação de ser o vencedor, o campeão da sua sugestão do novo blog de Pedreiras ser blogação. Diego, bom dia. Bom dia, bom dia meus queridos ouvintes, meus queridos pedreirenses, trezedelenses, bom dia a todo mundo. Venho falar aqui da alegria, da satisfação enorme em poder dizer que nós do blogação somos campeões e também muito demais agradecer a todo mundo que votou, que como eu venho falando, Joaquim, o blogação deixou de ser uma ideia para ser um filho. Então, eu estou muito orgulhoso do meu filho, de ter dado esse prêmio para o meu filho e de todo mundo ter também aceito ele com tanta boa vontade, com tanto empenho. Diego, na final você disputou com uma outra pessoa, a nossa amiga Icleia Ferreira, que inclusive é lá do bairro, né? Sim, sim. Mas aí no final você foi o grande vencedor. Eu queria que você explicasse aqui qual a razão que você acha do nome que você sugeriu ter sido aceito. De primeiro momento, todo mundo ficou um tanto, digamos, entre aspas, assustado com esse empate. Mas eu acalmei todo mundo, acalmei o ânimo de todo mundo e falei, gente, calma, a vitória do blogação só foi adiada por 24 horas. A gente foi à luta de novo, pedi todo mundo novamente mais votos, divulguem o blogação. Então, é o seguinte, ao saber da promoção, procurei Francinete Braga para saber mais detalhes do blog. O que seria o blog, como seria, de que trataria. Da forma que ela me explicou, eu, numa tarde, sentei e comecei a escrever alguns nomes fáceis, de fácil acesso e de fácil memorização. Então, já que vai ser um blog que vai abordar de tudo, que vai ser um blog que vai falar de tudo, e principalmente o que vai ter lá é muita informação, e essa informação vai estar onde? Num blog, eu unir essas palavras, blog com ação, que vai ter diversão, vai ter interação, vai ter participação. Ou seja, vai ser toda uma união de pedreiras e região neste blog. Juntando isso tudo, eu criei o blogação, que vai ser o novo blog de pedreiras que vem aí com todo sucesso. Diego, o sistema melodístico de comunicação vai estar fazendo um grande auê para você hoje à tarde, vai ter uma grande carreata. Eu queria que você falasse dessa programação e fique à vontade para as suas considerações finais. Eu quero convocar todo mundo, hoje, cinco e meia da tarde, ali no Posto Mamoré, no bairro do Engenho, a grande carreata da Vitória do Blogação. A Vitória, gente, não é minha, não é só minha. A Vitória é nossa. Então, desde já, estejam todos convidados e eu quero a participação de todos, porque foi graças ao seu voto, ao seu empenho, caro eleitor do Blogação, que o Blogação hoje é campeão. Hoje, nós podemos dizer com todas as letras, o Blogação é campeão. Nós queremos avisar para você que o blog Pedras Verdes vai estar presente fazendo o registro desse grande evento. Eu agradeço a cobertura. O Pedras Verdes, sem dúvida, vai ser nosso parceiro. E, com certeza, a Blogação Pedras Verdes vai ser a melhor qualidade de informação na cidade de Pedreiras. Podem contar com isso. Vem aí, Blogação, muita coisa boa.